rapaziada chega junto aqui ó veio um fã aqui encontrou a gente ele veio me oferecer aqui ó tapete tapete meu filho a gente já baguncei aqui ó tapete você botar na entradazinha na casa aí e quando cuido que não ó ele é de cara e é tu vei é e é tu rapaz é como é que é seu nome meu irmão Eduardo Eduardo é da cidade de Barro Ceará Barro Ceará ele vem dentro do tapete do Barro pessoal é o Cabo ganhando a vida meu amigo aí o Cabo me encontrou nem esperava me encontrar aqui né aí já fez um vídeo aí com o teu irmão né é o meu cunhado é o cunhado é o cunhado Jesus é fã dele só vai cutucando em moto e o grande jogadinho aqui dando uma tiga que ele é um fera viu ele é o cara viu eu to meio longe sempre mas nós chega lá um dia eu não acho que o negócio é o cara é complicado pessoal ó brincadeira pessoal mas aí o Cabo me encontrou o pessoal nunca ele dizia assim Jurandinho tu nunca diz de onde é que tu é porque é assim pessoal é como o movimento que eu já tenho como eu falo para vocês eu não consigo dar conta né aí vai se você tem muito serviço você não vai dar conta eu não dou conta não adianta você chegar aqui ficar insatisfeito né por não ser atendido é melhor você ficar na curiosidade assistir os vídeos todo dia resolver a bronquinha da moto e tal de casa mesmo ó e feliz da vida rapaziada ele me encontrou eu não vou comprar o tapete dela dessa vez porque a peça eu já acho cara é porque tinha que ser de borracha reforçada brincadeira rapaziada mas é sério mesmo viu aí ele vai vai viajar quem quiser encontrar o jurandinho e faça que nem eu encontro por acaso é vendendo tapete na porta brincadeira rapaziada tá mas aqui ó é é muito bom é muito gratificante o Cabo chegou não e ele passou ali ele passou ali ele nem deu muita atenção né depois eu deixei esse Cabo não ia oferecer nada aqui porque na oficina esse Cabo não oferece nada é né porque o cara tá trabalhando né aí beleza aí depois ele veio passou aqui ó deixa eu chupa rapaziada tome café não primeiro tu falou assim pode comprar chistafetezinho rapaziada é tu é tu rapaziada é muito bom é muito gratificante é legal demais esse Cabo pode ser muito famoso meu deus do céu aqui tem coisa aqui saudade tem que acerta viu a gente tem aqui não tá enrolada não viu pessoal a gente agradece muito o carinho da galera né como o nosso amigo aqui também muitos outros também já me encontraram aqui vai passando na roupa o cara olha na parede aí conhece entendeu mas porque não tem como pensar a gente dizer onde é só porque na verdade é uma coisa que como ele falou ele mesmo falou né que ele tava falando em relação outro cara que ele conhece que é a influência esse negócio acaba que ele tava perdeu a paz dele perdeu a paz dele ele precisou mudar de lugar né porque também mudar de casa é porque a gente tem que entender pessoal que nem todo mundo é vamos dizer assim quer o seu bem gosta de o que eu vou fazer e assim tipo muitas vezes se você tá de por uma coisa tem outros cara que a gente tá com um movimento pouco se sente incomodado é poxa deve ser por causa das dicas dele que eu tô sem movimento entendeu então é isso pessoal ninguém sabe a mentalidade de ninguém e outro vocês me conhecem mas tá aqui ó ele me conheceu não conheceu ele né é eu não sei qual é a intenção dele eu só vi a intenção dele porque ele tava vendendo tapete mas se ele chegasse sem nada nas mãos eu saberia o que que era que ele queria não né oi é desse jeito meu amigo foi um prazer tá café e rapadura eu tenho aqui todo dia e álcool nas mãos e álcool gelada rapaziada valeu bom prazer demais até o próximo vídeo valeu